Salve galera, Douglas Paletinará com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui tá galera, um bugzaço maroto aqui beleza Nos painéis do laboratório que fica no porto, ok? Pode ver que tem aqui uma vantagem que a gente pode escolher em cada setor né Aqui eu já escolhi uma das habilidades que é essa daqui de agilidade, muito boa por sinal Que os inimigos ali eles podem estar errando, muito boa essa vantagem aqui beleza? Só que o bug que eu vou mostrar para vocês aqui agora, ele vai funcionar aqui nessa parte aqui de desvantagens Nível de ameaça, a gente vai clicar aqui ó E pode ver que o nível de ameaça do setor A1 aqui, ele vai estar inimigos recebem 50 menos dano de armas brancas Então vai ser horrível galera, para eu poder estar fazendo wall trick aqui nesses zumbis Que quem não sabe dá para a gente fazer aqui wall trick também tá? Só se esconder aqui nessas paredinhas e pá, pá Então se eu vir com o facãozão aqui, não vai dar certo, vai dar ruim, vai ficar ruim tá? Para eu poder estar fazendo isso daqui com essa desvantagem Só com armas de fogo tá? Armas brancas aí vai ficar mano, cara vai reduzir pela metade o dano da arma que já é fraco aqui no laboratório né? Armas brancas já tem o dano reduzido né? Os zumbis parecem que é o protocolo ativado lá do bunker alpha Então imagine aí reduzindo já esse dano, vai ficar horrível de fazer com armas brancas tá? E aqui nos outros, aqui pode ver que tem as outras desvantagens Também aumenta em 0.5% do dano dos inimigos Para cada porcentagem, falta da vida deles B1 aumenta em 15% da vida dos inimigos Setor B2 aumenta em 15% do dano dos inimigos ok? Então eu vou mostrar aqui para vocês o bunker aqui Ele simplesmente galera, quando você entrar aqui você vai ver tá? Se for do seu agrado, beleza, vai lá, continue, faça a sua missão Se não for do seu agrado, aqui no meu caso aqui não foi Eu vou colar pasta, até simples assim mano Você vai colar pasta que as coisas aqui elas vão mudar tá? Uma dica aí mano, quem foi que passou para a gente foi o Thiago né mano? O grande salve para o Thiago ali A gente estava em live descobrindo, tem algumas coisas lá nos painéis lá embaixo também que eu quero explicar Porém nesta conta aqui eu não tenho ainda liberada tá galera? Então para a gente também não poder ir lá, deixa eu colar pasta aqui Se você não sabe como colar pasta, na descrição tem a playlist aí tá? Ensinando como que faz para colar pasta Vai num vídeo mais atualizado que está ensinando como colar pasta no PC e no Android tá? Então se você tem o PC, você vai conseguir colar pasta pelo PC pelo Z-Archive que é o que eu estou utilizando E pelo Android também é o mesmo programa tá? Porque eu uso o emulador de Android aqui do PC Mas é praticamente a mesma coisa, então eu ensinei das duas formas lá, bem legais caso você não saiba Beleza? Eu vou colar pasta e já volto com vocês aqui E galera, voltamos aqui ó, beleza? Pode ver, ele resetou tudo né? Eu estou até aqui na parte de fora Vamos abrir aqui o painel de novo E tá, vamos aqui, nele pode ver que vai aparecer as vantagens aqui Eu vou escolher a mesma vantagem que eu tinha escolhido naquela hora Beleza? A gente vai clicar aqui no nível de ameaça E pode ver que aqui agora mudou tá? Mudou, mudou, mudou Inimigos podem evitar dano fatal e restauram 10% da vida Cara, ficou pior Ficou pior Setor A2 aumenta em 40% a vida dos chefes Setor B1, novos tipos de inimigos aparecem do setor Quando a vida dos inimigos comuns cai abaixo de 30% Aumenta em 100% o dano deles Pá! 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 Nossa, velho Me ferrou! Caraca, velho! Pum, 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 pum Ai Batei dali Eita, porra Tá gravando, né? Beleza Você é o bichão mesmo, hein, doido? Não criamos pânico Vamos colar pasta de novo, né, galera? Vamos tomar... Vamos colar pasta... Vamos tomar... Vamos tomar uma... Vamos colar pasta de novo, tá, galera? Pra mudar isso aqui, cê doida Duas horas depois... E, galera, voltamos aqui no painel E, finalmente, aí, depois de muitas colagens de pasta, beleza? Apareceu aqui, tá, ó... É... Nível de ameaça Aumenta em 15% a vida máxima dos inimigos Quando a vida dos inimigos comuns cai abaixo de 30% Aumenta em 100%... Ó, essa daqui é perigosa Mas só que eu hoje aqui, tá, galera? Eu só vou fazer só o primeiro piso, beleza? Então essa daqui pra mim E como também eu tô com essa agilidade aqui Que os inimigos, eles vão me errar Então tanto faz Porque mesmo se eles forem acertar o dano dele A maioria dos zumbis vão me errar Vou mostrar aqui Inimigos podem evitar, ó... O B1 também Então é só aí ficar colando pasta Até... Caraca! E aqui no B2 aqui, ó... Tá... Mas eu não vou lá no B2 E eu não vou no B1 dessa vez aqui Então eu vou ficar Desse jeito aqui Eu vou escolher essa habilidade aqui, tá, ó... Que os zumbis vão me errar, beleza? Eu tô na minha conta do zero aqui, tá, galera? E pode ver Aumenta aí, ó... Como que veio Beleza? Da mesma forma ali Eles colocam aqui no setor A1 Eu não vou ter problema nenhum, tá? Vai aumentar em 15% a vida máxima dos inimigos aí A gente estira rapidinho, tá? E aqui também a vida dos inimigos Aqui já é no outro setor No B2 Vou mostrar aqui agora pra vocês A habilidade que é ruim pra caramba Ó... Esse daqui é ruim pra chuchu, cara Quando ele vem, tá, galera? Então o esquemão aí Monstruoso É simplesmente você tá fazendo Esse procedimento Acho que o único zumbi Que não dá pra gente errar, né, galera? É esse... Esse daqui, ó... Aquele ali não tem como, beleza? Então deixa o seu likezão aí Se inscreva no canal Um grande abraço E... Fui! Ó lá, tá vendo eles me errando, galera? Tá, pega Ó lá, eles não me acertam Deixa eu só fazer a eliminação Ó lá, tá vendo, ó? Fica aparecendo miss, miss, miss Aí você pode tá fazendo aqui, ó Eles não me acertam Bem difícil Só esse daqui, ó Aí você... Ó, ó lá Aí você pode tá fazendo a eliminação deles Com a arma branca Beleza? Então só pra finalizar aí Fazendo a eliminação dele aqui Ó, na arma branca, ó Ha, ha Moleque, show demais, né? Beleza? Então tamo junto Um grande abraço agora sim Ó lá, ó Deixa só... Opa Ó lá, ó ele errando Tá vendo por conta da habilidade? Sucesso, né, galera? Então tamo junto Valeu! Tchau, tchau! 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 O que é isso?